A gente volta a falar do roubo que terminou em três mortes no Morumbi, Real Parque, aqui na zona sul de São Paulo. Além da vítima, dois bandidos morreram. Reportagem do Alfredo Pérez, com mais detalhes, você vai ver agora. O casal entra com uma moto de luxo pelo portão do prédio na rua Américo Alves Pereira Filho, Morumbi. Na sequência, chegam os bandidos. Dois deles descem com a moto e um terceiro, também de moto, aponta a arma. Ele atira pelo menos duas vezes contra as vítimas. É nesse momento que um homem em outra moto percebe a movimentação e para. É um policial militar que estava de folga. Ele saca a arma e, ainda de cima da moto, atira nos bandidos, que revidam. Os três criminosos foram baleados. O PM chega a descer do veículo e continua atirando. A esposa da vítima disse à polícia que estava chegando em casa com o marido quando percebeu que ele acelerou mais a moto, tentando fugir de algo. Ainda de acordo com a vítima, ela percebeu a abordagem dos assaltantes e se abaixou por medo quando começou a ouvir os tiros. O marido que dirigia a moto chegou a ser levado por familiares ao Hospital São Luís do Morumbi, mas não resistiu aos ferimentos. Denis Roberto Ramos faria 54 anos na sexta-feira. Dos três bandidos, dois morreram e outro está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo. Uma das motos era furtada. A moto em que o policial militar estava não foi atingida. A melhor, a moto foi atingida, mas ele não se feriu.